E a Secretaria de Saúde de Veranópolis divulgou que o município possui dois casos de dengue. Nesta manhã, realizou coletiva e a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariel Márcio, explicou um pouco mais sobre estes dois casos. E a Secretaria de Saúde de Veranópolis divulgou que o município possui dois casos de dengue. Nesta manhã, realizou coletiva e a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariel Márcio, explicou um pouco mais sobre estes dois casos. Então, a gente se encontra no momento com dois casos suspeitos de dengue. As duas pessoas tiveram histórico de viagem para fora do município nos últimos dias, que é um dado importante na suspeita de dengue. E chegaram um ao posto de saúde e um ao hospital, então, com um quadro clínico sugestivo da doença. Então, eles estavam apresentando febre, náuseas, vômitos, os dois com quadro de diarreia, cefaleia intensa, então, uma dor de cabeça importante, e dor muscular por todo o corpo. Todos estes são sintomas específicos da dengue. Além destes, também, outros sintomas importantes que as pessoas podem apresentar, dor atrás dos olhos, então, dor retroorbital, e as petequias, as pintinhas pelo corpo. Nenhum dos dois casos apresenta estes dois sintomas, mas não deixam de ser considerados como suspeitos, somente em função disso. No nosso município, então, em função de ser considerado infestado, agora, pelo mosquito da dengue, é uma preocupação muito grande que venha uma pessoa contaminada pra cá. O que que acontece? Então, o mosquito vai picar essa pessoa contaminada, e vamos nos tornar um município com casos autóctones, contraídos dentro do município. Né, que é o que nós gostaríamos muito de evitar essa situação. Na quinta-feira dessa semana, vamos ter a resposta, então, né, do exame laboratorial, confirmando ou descartando a suspeita da dengue, tá? Além disso, então, um dado importante no estado, estamos com 300 casos, né, de dengue, sendo que a grande maioria, 235 contraídos, então, dentro do próprio estado. 235 casos autóctones, não importados de outro município. Falava por nossos colegas aqui da imprensa também anteriormente, de que devido a esses números agora, nesse período do ano, a maior preocupação possa ser até pro próximo verão. Exatamente, pela grande quantidade de focos, né, positivos pro Aedes no município, e o período da sazonalidade da dengue ser de novembro a maio, então, nós estamos agora no último mês da sazonalidade, isso não significa que no decorrer dos próximos meses não poderemos ter casos também, mas quando iniciar o verão novamente, né, o calor, então, a preocupação é maior, porque as larvas, né, então, acabam se disseminando numa quantidade maior, mais rápida, né, e a preocupação aumenta. Podemos dizer que muitos, né, são os veronenses que não estão atentos a esses números que são extremamente alarmantes, Mariana. Exatamente, então, o que que, infelizmente, as pessoas acabam se preocupando somente no momento, né, que tem uma pessoa doente ou com a suspeita, né, e não tem os cuidados no dia a dia. Então, esse é o nosso pedido, né, encarecidamente, que todo mundo faça a sua parte na sua residência, né, no seu comércio, para cuidar, para não ter o acúmulo, né, de água e não ter a, evitar a proliferação do mosquito. Já um dos agentes de campo contou a reportagem qual serão os próximos passos da equipe num destes casos de suspeitas de dengue. Vamos falar um pouquinho agora sobre os casos, os focos que a gente tem encontrado no bairro Medianeira, mais especificamente aos arredores da residência do morador que está com a suspeita de ter contraído a dengue. E aí a gente vai abordar um pouquinho também sobre o que a gente vai fazer, os procedimentos a serem tomados daqui em diante. Como é de praxe, a gente continuou as visitas domiciliares, como a gente sempre tem feito, e a partir do momento em que se detectou essa possível doença aqui no município de Veranópolis, nós fizemos um trabalho mais específico no quarteirão onde mora essa pessoa que teria contraído a doença. Ao fazer o trabalho lá, nós nos deparamos com novos focos positivos do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, além de termos a pessoa com a doença, nós temos o mosquito que transmite a doença ao redor dessa pessoa. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? É de protocolo a aplicação do chamado fumacê. O fumacê é um veneno que a gente aplica com uma máquina costal. e, em princípio, como o caso ainda é só suspeito para a doença da dengue, a gente fará essa aplicação apenas na casa do morador, apenas na casa da pessoa que possui a suspeita da doença. Caso esse morador passe de suspeito a confirmado para a dengue, a gente vai precisar fazer essa aplicação desse fumacê em outras residências vizinhas à casa dessa pessoa. que essa aplicação vai ser feita no bairro Medianeira. Então, a gente pede ao pessoal do bairro que evite a circulação no momento em que a gente estiver lá fazendo a aplicação desse veneno. Evite a circulação na calçada, nas ruas ali. Além de evitar essa circulação, que proteja animais domésticos. e, se tiver alguma pessoa que tiver alguma plantação, alguma verdura, alguma coisa, tente cobrir essa plantação. Caso isso não seja possível também, caso ela vá utilizar essa verdura que foi plantada, alguma coisa, a gente pede para que seja muito bem higienizado, para que se faça uma boa lavagem, ou, se possível, até o cozimento desse vegetal. A aplicação, ela depende de condições climáticas, portanto, a gente não pode fazer essa aplicação de veneno em dias de chuva, nem em dias com muito vento. E ela tem um horário específico para ser feita, que é ou às 6 horas da manhã, ou às 18 horas. Então, muito provavelmente, a gente vai fazer às 18 horas, mas, volto a dizer, mais uma vez, a gente depende muito das condições climáticas. Além desse caso específico, o que dá para falar sobre os números da infestação aqui no município, Tobias? Olha, o que dá para dizer é que os números são alarmantes. Em relação a 2018, a gente já superou o número positivo de casos de focos de Aedes aegypti. No ano de 2018 foram 99, esse ano a gente está muito próximo de chegar ao número de 180. E só para se ter uma ideia, aqui em Veranópolis, das últimas 10 amostras de larvas que a gente trouxe para cá para serem analisadas no nosso laboratório, 9 deram positivas para a Aedes aegypti. Então, é um número assustador, é um número bastante alarmante e que a gente precisa que a população passe a colaborar ainda mais com o nosso trabalho. Diretamente da Secretaria da Saúde de Veranópolis para a Rádio Estúdio e Estúdio TV, Nato Sangale. Estúdio Aaaaaah! 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 Obrigado.